Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha dos Vampiros, um kit Multicillon com Duque Vermelho, continuando sua vingança contra os Veneres da Bretonnia. Agora acho que não tem muita opção pra gente se expandir aqui, na verdade tem muitas opções, mas a gente não aguenta enfrentar os exércitos de Hortois ainda, com a refrataria que a gente tem, e nem de Bordelot. Então, primeiro só vou gastar aqui com a melhora da cidade de Laionese. E aqui para as ilhas, essa facção aqui não dá porque eles tem um exército inteiro. Qual que é a força dessa facção aqui? Ela está igual a gente, e ela está em guerra com esses elfos aqui. Que parecem estar com a mesma força. Tá, o que eu posso fazer? Quanto que eu preciso para recrutar esses carinhas aqui? Muito ainda. Muito ainda. Assim que eu conseguir recrutar esses caras aqui, que acho que é o próximo turno, eu já vou arpar ali para aquelas ilhas dos elfos negros. Que eu acho que é o lugar mais fácil que a gente tem para se expandir no momento. Então temos a facção de Stahlia. Tchau. 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 Tchau Tchau. 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 Okay. Agora vamos arpar aqui para o santuário de Kain Kain é o deus da matança nesse universo do Warhammer Não sei muito sobre ele, só sei que ele é o deus da matança Ponto estratégico, tem uma importância especial, então vai ter uma construção única da província Tem alguém que gosta de mim além dos vampiros? Esses orcas aqui parece que gostam Beleza Maremburgo... Poderia ser seu amigo no momento Vamos arpar até lá A gente vai sofrer atrição porque o lugar não tem corrupção, mas vamos pegar uma cidade para começar a espalhar Acredito que Bordelon vai atacar a gente com a guarnição que a gente tem no mocilão Verão 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 O Henrique voltou. Suas construções sofrem estragos graves e não estão mais funcionando. Envia as equipes de reparo. Não dou nada? Quase que não tem dinheiro para reparar tudo ainda. Tá difícil. Vamos vindo para cá, ver se a gente acha algum tesouro no caminho. Opa, tem um aqui. A neva se desfaz e revela uma ilha desconhecida até mesmo pelo grande cartógrafo. Rochas pontiagudas cortam o oceano como espinhos em uma armadilha daquelas que não deixam a presa escapar. Um navio naufragado se encontra empalado na costa da ilhota. A tropa dessa embarcação parece ter buscado refúgio no interior da ilha, levando consigo os eventuais itens de valor. Você decide ancorar um navio bem longe da orla. Envie uma equipe para procurar por tesouros. A gente ganhou custo reduzido para construções e mais renda para todas as construções e uma espada nem vestida aqui. Não vou sair desse turno ainda, eu acho. Mas se bem que eu vou assim. Vou sair aqui. Vou atacar uma facção de Safere. Os exércitos dessa facção de Elfos não estão por aqui, então imagino que eles tenham ido lutar com os exércitos dessa facção aqui. Enquanto eles estão fora, a gente vai atacar esses Elfos Negros, porque aqui tem muito mais mornição. A sua ordem pública está mega baixa. Por que está tão baixa? Eu ia ser esses agentes aqui, diminuindo a nossa corrupção. E também está diminuindo porque a nossa construção foi danificada. Eu vou fazer um sacrifício de Matlan aqui, ou Matlan. Não sei lá como é que fala isso. Então eles vão ter uma arca negra assim que eles recrutarem ela. Por que está deixando andar só isso aqui? Oxi. Sei lá. Então vamos para cá, provavelmente eles vão atacar aquele exército ali. Vou ver se eu vou pegar essa cidade aqui. Provavelmente a gente não vai conseguir pegar as duas cidades, mas se eu pegar só essa aqui que tem essa construção aqui, que provavelmente deve ser interessante, já vale a pena. Vamos passar o turno. Então vamos para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles não pegaram a cidade, mas eles destruíram o exército. Então essa facção de oficina está mais fraca ainda para a gente. Ok, a gente se machucou com atrição. Vamos declarar guerra. Não é uma batalha razoavelmente fácil, então vou só resolver. Vamos só ocupar. Está liberando o Regimento Renumado dos Lobos. Vamos ver qual é a construção aqui. Planície dos Ossos. Mais 15... Nossa, é muito bom isso aqui. Mais 15% de renda disposta pós-batalha e redução de custos para reanimar os mortos. Com certeza eu quero isso. Vamos botar... não, vamos botar esse aqui. Duas vezes para curar o nosso exército rápido. Tá, eu preciso fazer acordo com alguém aqui para ganhar algum dinheiro. Só para deixar construída aquela ali que vai demorar 10 turnos. Com os vapeiros... Me dá uns presentes aí, vai... Beleza... Agora eu tenho exatamente o dinheiro que eu preciso, eu acho. É... Vai sobrar 8 ainda, eu estou rico. E isso aí vai espalhar a corrupção para a gente. Enquanto isso, a gente vai ficar aqui farmando XP na rebelião. Porque eu não vou conseguir lutar com esses elfos com a infantaria que eu tenho no momento, né? Porque... Chega a ser triste essa infantaria que eu tenho. Vamos passar o turno. A nossa ordem pública já voltou aqui. A corrupção... Acredito que também vai voltar a crescer. Mas eu precisava matar esses agentes aqui. Principalmente esses. Mas... Tomara que esses elfos não peguem outra cidade ali e eu consiga pegar. Eu acho que eles não estão perto da cidade, então eu vou tentar ir ali pegar. Ótimo, eles não estão perto, então eu vou pegar mais uma cidade para mim. E essa aqui ainda é a principal, então fica mais fácil de administrar as rebeliões. E a última cidade da província é essa aqui. Torre de Ganil. Você não é amigo da Corte de Fónica. Esse aqui ele está fazendo acordo comercial e não está em guerra com ninguém. Então eu não vou entrar em guerra com ele agora. Leonese, vamos construir... Esse aqui que dá guarnição. Passa o turno. Não vai demorar até eu conseguir pegar Maremburgo para ganhar uma renda bacana de Porto, né? Mas... Acho que perto da gente os melhores portos que tem é Maremburgo e Bordelô. Mas os dois estão impossíveis de pegar no momento. Que que você quer? Nossa, declarar guerra. Realmente eu não estava esperando. Se for aí. Aí você me ferra. Eu sei que Mocilão você não vai conseguir pegar. Agora Leonese é provável. Sai fora. Essa cidade é minha. Tch... Sai fora do portão da Fênix. Nã. Mas não está ligado. Então vamos atacar o leitor. Então... Então é uma batalha fácil, a guarnição deles está machucada, não tem por que lutar Vamos só ocupar Estudo ganhamos a facção do Plagiar de Kain, nossa renda subiu consideravelmente, então ótimo pra gente Melhorar a magia aqui, você Golpo Letar Heróico, seria interessante Disparar a ordem pública, não, especialista, treinamento, não é bom pegar agora Acho que eu vou pegar um cavalo pra vocês aí, o atormentado Pronto Então agora é só a gente ficar aqui nessa província, tranquilo E eu acho que eu vou ter que colocar outro general aqui, caso o Horto A tente vim pra cima de mim Com essa guarnição que eu tenho aqui, eu não vou bater nisso Eu só posso construir a guarnição no nível 3 da cidade No próximo turno eu já posso dar um upgrade nela, então vou juntar o dinheiro Os anões de cara que Zifrin podia atacar na outra cidade de Horto A pra mim Não sei se eles estão em guerra ainda Eu sei que eles começam em guerra Não sei se eles estão em guerra Então eles não estão em guerra com os anões, devem ter feito paz, infelizmente Então vocês não querem nada comigo, vocês também não ainda Como estamos aqui, não vou melhorar a Leonese, preciso muito da minha guarnição Uma construção que eu quero também colocar aqui depois é essa aqui O campo de guerra desperto, que aumenta a atrição que causa nos exércitos que não são de vampiros na nossa região Então vai ajudar muito a machucar alguns inimigos E isso eu quero construir em toda a província, na real Agora A corrupção ainda nem começou a aumentar aqui, porque vai demorar esses sete turnos para começar a aumentar Então eu vou deixar causar a rebelião aí, vamos só ficar perto para nos defender Eu não vou escutar mais nada agora não, porque eu não tenho como bancar, a gente só está mil Mas nossa ordem pública vai ficar 99, por 1 a gente não consegue uma rebelião Nesse turno Parece que eu atuar não veio para cima, que isso eu não tinha mostrado Que eu nem coloco mais para avançar rápido, que não precisa Então eu vou deixar aqui, vamos lá E aí Ah não, está a menos 80 agora, rebelião Aqui, o Anese está construindo ainda O Alberic está recrutando, ainda está melhorando o exército dele, espero que ele não resolve me atacar também, junto com o Artois O Mons Filon tem bastante fantasia forge para se defender se precisar Eu vou entrar no modo saquear aqui, na real, para ter certeza que vai ter rebelião Então vamos fazer isso Parece uma rebelião aqui de elfos nobres, eu acho O Marenburgo está em guerra com os homens fera, tomara que eles ganhem para eu pegar o porto E paz negociada entre Marenburgo e Bretonha Estou realmente esperando que os dois ficassem brigando, até os dois ficarem fracos e eu chegar lá e pegar os dois tates Mas nem tudo funciona como a gente planeja Vem para cima dessa rebelião aqui Vamos lutar pra gente ter uma batalha nesse vídeo, mas tem uma águia, vai ser interessante Então bora Ok, 31 vezes de magia, então vamos iniciar o posicionamento Eu preciso primeiramente destruir a lança-ceta dele, essa aqui Então a minha cavalaria já vai se preparar pra fazer isso A lãsfera pode vir na frente aqui, os zumbis também, vou dar o césar pra isso Esqueletos fiquem aqui Os zumbis aqui Os zumbis do outro lado aqui Aqui Aqueiras atrás Os zumbis na frente A guarda da turma pode ficar aqui mesmo Então bora pra cima Os lãsfera já podem vir aqui pra cima desse negócio O grameiro vai brigar aqui com o general deles O gemariel Você vai matar uns piqueiros Os zumbis Estão vendo essa galera bonita Está vendo essa galera bonita Nossa lãsfera já está aqui Nossa lãsfera já está aqui E o zang atormentado já veio aqui também Esse é o corcel demoníaco A águia veio brigar com o zang Que bom O zumbis do outro lado aqui Mas não tem o problema Mas não tem o problema Mas não tem o problema Não tem o problema O zumbis do outro lado aqui Caramba! Você tem que segurar de alguma maneira... Eu vou perder meu carinha assim... Vai! Cede aí! Cede aí! Segura ele de novo aí, pelo amor! A águia está me seguindo... Beleza, flanqueei todo mundo por trás agora... Os anjos também já entram no meio... O governo está aqui brigando... O príncipe deles, que é esse cara de lança aqui... A galaria vai perseguir um pessoal aí... Vou só perseguir aqui... A maioria para não fugir... Ex-príncipe dele aí, não quero que ele fique vivo... A águia fugiu... Mas tudo bem... Eu já era de se esperar... A galaria pode pegar esses pequenos aqui... Eu vou pegar aquela guarda-marinha ali... Isso daí é que vai dar tempo... A galaria está presa aqui... Eu vou ajudar a perseguir essa galera aqui... Que também está presa... A galaria está todo engolmelada aqui... Socorro! Mentira! Está aqui! Vamos todo mundo para cá pegar esse... Se bem que temos aqui ainda... Dez pequenos... Vamos gente! Estou demorando para pegar essa galaria aí... Nossa atmosfera chegou aqui tipo... Ui, tudo bem! Nossa atmosfera chegou aqui tipo... Caramba! Esses aqui estão imortais... Vamos tirar esses zumbiados daqui... Que eles não vão matar ninguém... Só para tentar liberar um pouco do caminho... Para quem bate de verdade matar... Vamos ver... Vamos ver... Eu bati em alguém aí... Caramba! Estão sendo atacado de todos os lados... Não morre! O que está acontecendo? Sério mesmo! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Esqueletada aí... Me ajudar aqui... Guarda minha tumba... Ou seja, um dano pelo menos... Caramba! Caramba! Esses zumbiados são imortais aqui... O que está acontecendo? É... Tá bom! Eles não querem morrer... Deixa eles aí... Beleza! Vamos... Dominar os prisioneiros aqui... Ganhamos um dinheiro bacana... Nessa rebelião... Nossa! Os zumbiados do outro lado do rio... Eu não vou seguir eles... Eu consigo? Eu vou perder uma parte do meu movimento... Mas vamos lá... Só resolver agora... O bom de rebelião... É esses spores aí... E quando a gente terminar aquela construção... A gente vai ganhar ainda mais... Então... Vim pra cá... Liberamos uns... Carnesalhas da Crypt ali... Violador de túmulos... Dá aqui a pá... Estão procurando aquele lado legal de galinha... Que louco! Coroa do comando... A coroa do comando foi usada em inúmeras batalhas... O portador é imbuído... De grande autoridade... Motivando seus súditos... A sentir uma coragem inabalável... É... Me torna os meus aliados inabaláveis... Então vamos melhorar aqui... Essa cidade aqui... Aproveitando que a gente ganhou muito dinheiro... Lionese... Eu não posso conseguir a coarnição ainda... A corrupção está descendo tanto aqui... Eu vou mudar pra... Esse daqui... Comer ele... Vou colocar esse aqui... Da ordem pública... Que a gente está precisando... Diz que a gente tem um negócio... Que dá bastante corrupção aqui... Ok... Contriabilidade... Do vermelho... Vamos colocar... Vamos colocar esse aqui... Reanimar mortos... Vou colocar mais um ponto... Que aí ele vai... Invocar esqueletos... E isso aqui é ótimo... Para o nosso exército... Ok... Vamos para você... Vamos colocar... Vou apeletar o heróico... Agora... Vou colocar para que vai ter... Outra rebelião aqui... Esses elfos aqui... Parece que eles... Estão gostando de mim... Porque a gente... Destruiu aqui a facção... De elfos negros... Ou quem sabe... A gente consiga aí... Fazer uma cor comercial... Se eu conseguisse fazer uma confederação... Com os pão dos vampiros... Ia me ajudar muito... Pegar o castelo deles... Que tem ouro... A tecnologia pesquisada... Aumentou nossa renda... Vamos pegar... Diminuir aqui... A... A manutenção... Opa... Tá bugado aqui... Se eu pegar isso aqui... A manutenção dos monstros... Vai dobrar... Quer dizer... Dobrar não... É... Mas... Eu preciso para... Manter mais... Unidades de... Eu preciso muito... Dessa renda... Desse negócio aqui... Vamos fazer isso... Ok... Vai aumentar... A renda que a gente... Gasta para manter esse bicho aqui... Em 50%... Então vai ficar... Seiscentos praticamente... Então... Vai ser bem chato... Vamos colar aqui... E ficar em instância... De saquear de novo... Quero mais uma rebelião... Vamos tentar... Não pegar monstros... Porque... Esses vão ser... Difícil de a gente manter... Vamos pegar mais um... Piqueira cada velho aqui... Acho que eu vou tirar... Uma posição aqui... Vou pegar uma aqui... Da renda... Vai ter rebelião... Tudo bem... Eu já sei disso... Meu plano... De vitória... De campanha... Inclui conquistar... Toda essa província... De Ultuan... Aqui... Eu quero ter o domínio... Desse Vortex aqui... Não o que... Significa alguma coisa... No jogo... Mas é só... Na minha cabeça... Eu quero ir ao protocolo... Os ventos de magia dele... E quando você joga... Inventando alguma história... Por que você está fazendo as coisas... É bem mais interessante... Do que você seguir... As campanhas... Simplesmente... Os objetivos da campanha... Que te jogam... Ih rapaz... O que você quer aqui... Sai fora daqui... Mais uma rebelião... Opa... Agora eu posso... Colocar o guarda... No esgoto aqui... Então vou colocar... Ou talvez eu não tinha conseguido... Agora eu vou ter aqui... A guarnição... Para... Leronese... E... Eu devia desconstruir isso aqui... Para construir outro negócio... Quanto que custa? 2.500... Vamos fazer isso então... Eu preciso muito... Para você... Vamos... Atacar aqui... Não vou lutar dessa vez... Vamos só destruir... Uma grana bacana... Aí... 1.400... Oh... Delícia... De dinheiro... Vai ficar lá aqui... De novo... Vamos fazer mais uma rebelião... Você vai construir... Poderia botar uma guarda só... Para você... Acho que não funciona... Na província inteira isso... É só onde eu construí... Infelizmente... Vamos pegar esse aqui... Está quase terminando... De construir aqui... Essa parada... Ok... Então... Maionese... Próximo turno... Você não vai conseguir ainda... Mas vai ter rebelião... É que o dinheiro dela... A gente vai construir... O que eu quero... E quem pisar... Nas nossas terras... Que não é da... Da nossa... Da nossa facção... Está ferrando... Pelo menos nessas... Cidades principais aqui... Que é a nossa província de Monsillon... Que é a nossa capital... É... Aquela construção de atrição... É essencial... Para... Afastar os exércitos inimigos... Da nossa província... Eles vão embora daqui... Vou alin... Aqui eu vou construir... Em Toralen... Que é essa construção... Da atrição... Porque eles ficam passando aqui direto... Vai machucar muito... No exército deles... Ok... Então aqui em Laionese... Agora... Vamos construir... O campo de ganhantes... Desperto... Algumas batalhas... Se desenrolam em áreas... Que exala magia... Os corpos... Que ficam para trás... Nesses lugares... Que são perfeitos... Para necromantes... São mesmo... Deixa eu desligar... O meu... Tec-tec... Aqui... Porque... Tá difícil de novo... Tá... 1.400 de dinheiro... Nem precisou... Desse dinheiro... Na real... Então vamos... Dominar os prisioneiros... Ainda dá para fazer de novo... Então vamos lá... Bola aqui... Saquei a própria região... Eu posso pegar armadura de sangue... Vai aumentar... Minha resistência física... Minha armadura... Minha liderança... Para os cavalos de sangue... Meu tempo de recuperar os ferimentos... Então eu vou pegar... Obviamente... É um item... Lendário do meu senhor... E para você Zang... Vamos colocar... Caça de inimigos... Tá... Quinton é leque... Então eu não posso... Construir isso aqui ainda... Vamos construir... A cantar de enxofre... Vai demorar... Para eu construir... Um leque aqui... O negócio que eu quero... Porque... Eu não vou desconstruir isso aqui... Para me ajudar em comércio... E... Eu preciso de guarnição... Você está aqui... Está falando que vocês gostam de mim... Por que vocês não querem negociar? Sei lá... A gente vai ganhar uma guarnição interessante... Com essas duas construções juntas... Mais uma rebelião para a gente... E aí... Eu realmente não sei para onde... Que eu vou me expandir agora... Eu não consigo bancar... Um exército... Maior que esse... E eu não posso ir... Dessa província ali agora... Porque senão... Não vai ter ninguém... Para cuidar das rebeliões... Então essa parte... Vai ficar meio parada... De novo vocês aqui... O que vocês querem? Eu acho que eles estão achando... Que tem elfo negro nessa cidade ainda... Se tem... Está no meu exército... Em forma de zumbi... Então não se preocupa... Quer dizer... Se preocupa sim... Porque depois eles vão para cima de você... Ok... Então agora... Que eu pesquisei isso aqui... A renda desse bicho aqui... Vai subir para 600... Como eu disse... Mas eu não vou tirar ele do meu exército... Porque ele é útil demais... Mais um dinheirinho de graça para a gente... Um regimento renomado de monstro... Que eu não vou poder manter... Eu estou gostando de ganhar esses level aqui... A nível 16 eu libero uma arma para ele... Quero muito... O que muda desse aqui... Eu não vou pegar esse agora... Vamos pegar... Maldição da desmorte... E... Não sei... Não mudaria muita coisa... Vou pegar essa dança macabra aqui... Ou poderia pegar um corcel né... No level 25 eu ganho um degargão... Eu vou perder muito ataque corpo a corpo... Então vamos pegar... Ataque corpo a corpo... No próximo turno... Vai acabar de construir essa bagaça... Finalmente... Acabou de 10 turnos esperando... E aí... E aí... E aí... E aí... Lá vai eles voltando de novo... Se eu tivesse aquela construção de atrição... Vocês já tinham perdido o exército inteiro... E aí... E aí... E aí... Lá vai eles voltando de novo... Se eu tivesse aquela construção de atrição... Vocês já tinham perdido o exército inteiro... E aí... E aí... E aí... Parece que aqui... Também tem uma construção... De lugar... Mas não tá aparecendo pra mim... Então deve ser de facção... Quer ver? É para os elfos negros e nobres... Então... Não tem pra mim... Tchau de novo... Tchau de novo... Nossa... Eu esqueci do vermelho... Uma dos 159... Vamos... Eu vou usar isso aqui... Para pegar mais tesouro ainda... Eu vou fazer mais uma vez... Aí eu vou lutar... Essa é a última vez... Aí eu encerro o vídeo... Tá... Agora vamos colocar... Mais... Tá corpo a corpo... Para você... Vamos colocar... Força da arma... Seria interessante... Vamos colocar a força da arma... Então... Para você dar um dano bacana... Tá... Agora para melhorar... O santuário de Kane... Aqui... Está subindo a corrupção... Agora em 7%... Será que melhor aqui? Ou melhor aqui? Vamos melhorar aqui... Vamos melhorar aqui... Para pôr uma guarnição... Vai... Será que essa toalha de Kane... Também precisa muito... De uma guarnição... É... 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 Vamos lá para... Mais uma rebelião... Eu só squira e... Merida... Eu posso lembrar... É... É... À... É... 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 ул... Esse Valen tá muito louco, gente. Será que por eu estar fazendo a mesma coisa, todo turno bugou a mente da inteligência artificial dessa facção? Eu não vou nem notar, não vai durar quase nada essa batalha. Vamos devolver os prisioneiros, pegar mais tesouros ainda. Vamos ficar perdendo a cidade aqui, a gente vai ficar fazendo isso até a corrupção ficar alta aqui, gente. Então, não preciso reanimar um zumbi, mas vou pegar esse zumbi aqui do negócio, do Regimento Renomado, que é mais forte. Então, vamos encerrar essa parte por aqui da nossa campanha de mucilão. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e clicar no sininho aí embaixo no canal para você receber notificações de quando chega vídeo. O plano é postar um vídeo todo dia, mas como minha internet é só 0.5 de upload, é bem demorado e às vezes atrasa um dia. Nunca atrasou dois, mas às vezes pode acontecer. Então, vejo vocês na próxima parte da nossa campanha e tchau. Tchau, tchau.